2022 chegou e todo começo de ano a gente sempre se pergunta, quem será que vai ganhar Libertadores e a Champions League? E esse ano também tem Copa do Mundo, então nesse vídeo a gente vai simular a temporada 2022 do futebol mundial. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e no vídeo de hoje nós vamos conferir os campeões de 2022. Eu vou simular aqui no Futebol Manager 2022, que é um jogo super completo e a gente vai conhecer os campeões aí dos principais campeonatos do mundo. Então nessa primeira parte eu vou simular aqui até a metade de 2022, mais ou menos ali em junho, da gente conferir os campeões das ligas da Europa. Vamos nessa. Beleza meus amigos, já cheguei aqui em 1º de junho de 2022, bora conferir os campeões da Europa. Começando pelo óbvio galera, Ligue 1 na França, Paris Saint-Germain campeoníssimo, 98 pontos aí, 18 pontos a mais do que o Lyon que ficou em segundo. E o artilheiro da competição foi o Mbappé com 27 gols, Lionel Messi foi o segundo e o Milite foi o terceiro. Na França não deu nem pro cheiro, mas bora ver aqui a Inglaterra, saca só, o Manchester United foi o grande campeão, acho que isso aqui a gente vai errar. 86 pontos pro United, 78 pro Liverpool e o Manchester City ficou em terceiro com 75. E o artilheiro foi o Cristiano Ronaldo, CR7, 22 gols. Mohamed Salah com 19 foi o vice-artilheiro junto com o Calvert-Levin. E detalhe pro Chelsea aqui galera, que terminou em 13º na Premier League foi muito mal e os times rebaixados foram o Crystal Palace, o Newcastle e o Norwich. Bora pra Espanha então galera, e aqui na Espanha o Barcelona foi o grande campeão com 86 pontos também. Mais uma vez eu acho que a gente vai errar aqui no vídeo, já começou mal aí as previsões. O Real Madrid ficou em segundo e o Atlético de Madrid em terceiro. Os rebaixados aqui da La Liga foram o Raio Valecano, o Granada e o Cádiz. E o artilheiro aqui da La Liga foi o Maxi Gomes do Valencia com 23 gols. E logo atrás dele vinha o Benzema do Real Madrid e o Iago Aspas, cada um com 20 gols aí na competição. E agora pra galera de Portugal aí, um salve pra todos os inscritos de Portugal. Campeão aqui da Liga Nossa foi o Benfica do Jorge Jesus. 84 pontos contra 81 do Porto, que ficou em segundo. E o Sporting apareceu aqui em terceiro lugar. O artilheiro aqui da Liga Portuguesa foi o Tony Martínez do Porto com 19 gols. E obviamente eu falei besteira porque não é mais o Jorge Jesus o técnico do Benfica, eu esqueci completamente. E vocês tão vendo aí que o treinador do Benfica é o Nelson Veríssimo, então ele que foi o grande campeão aí e não o JJ. E na Bundesliga, será que vai dar Bardemunique? Bora ver agora. Pois é, deu óbvio galera, Bardemunique campeão com 86 pontos também. Acho que já é o terceiro time que é campeão com 86 aqui. O Dortmund ficou em segundo e o Leverkusen ficou em terceiro. E saca só o artilheiro mano, o Haaland meteu 30 gols aí na Bundesliga. A competição tem 34 jogos e ele meteu 30 gols. Beleza mano, o cara é monstro mesmo. E o Lewandowski meteu 24. E aqui na Itália galera, tivemos a competição mais acirrada até agora, dá uma olhada nisso. Internazionale campeã com 87 pontos, a Juventus também tem 87 pontos e o Milan ficou em terceiro com 86. Detalhe que a Juventus tem mais saldo de gols aqui do que a Inter, então provavelmente a Inter foi campeã por conta do confronto direto, eu acho que é isso. E aqui na Itália, os rebaixados foram Espézia, Salernitana e Veneza e o artilheiro foi o Imobile da Lazio. Com 19 gols e com 18 temos o Dzeko e o Vlahovic. E agora mostrando as competições continentais, começando pela Conferência League, dá só uma olhada nisso aqui. O Ludo Goretz foi campeão pra cima do Tottenham galera, que isso. 2x1 aí pro time da Bulgária, foi campeão da Conferência League. E já na Europa League, saca só quem voltou a ser campeão continental. O Milan da Itália bateu aí o Bayern Leverkusen por 2x1, gols do Saele Maekers e do Giroud. E conseguiram então aí levantar uma taça continental novamente. E na UEFA Champions League galera, isso daqui é certeza absoluta que a gente vai errar. O Barcelona ganhou do Bayern de Munique por 2x1 na final, gols do Pedri e do Depay, gol do Coman lá pro Bayern. Mas como vocês sabem, na vida real, o Barcelona já está desclassificado aí da Champions, vai jogar Europa League. Então esse resultado aqui a gente já errou. E o artilheiro da Champions League aqui foi o Depay com 10 gols em 13 jogos, fez muito gol aí o jogador do Barça. E eu quero mostrar pra vocês a seleção aqui da Champions League, que basicamente é o time do Barcelona e do Bayern. Neuer no gol, Kimmich, Piquet, Lengley e Davis, Sancho do United, que é a única exceção. De Jong, Busquets, Ansu Fati, Luke De Jong e Lewandowski, que essa é a seleção da Champions League aqui. Então beleza meus amigos, bora agora simular até dezembro pra gente ver as competições aqui da América do Sul, né? Brasileirão, Libertadores, etc. E claro, se algum brasileiro for campeão da Libertad, a gente vai simular até fevereiro pra ver o Mundial também. E chegamos aqui no último dia do ano, 31 de dezembro de 2022, sejam bem-vindos ao futuro. E já começando com tudo aqui galera, campeão brasileiro foi o Flamengo, o Mengão ganhou com 87 pontos, quase 86 de novo, né? O São Paulo foi o vice-campeão com 75, o Atlético Mineiro com 70 e o Palmeiras fechou o G4 com 67. E os rebaixados aí do Brasileirão foi o Atlético Goianiense, o Botafogo, o Havaí e o Juventude. A artilharia do Brasileirão ficou assim, ó, Hulk com 17 gols, Jonathan Caleri com 15 e Gabigol com 15 também. E detalhe aqui embaixo, ó, que o Thiago Volpi foi eleito 10 vezes o melhor em campo aí pelo São Paulo, jogou bem o Thiago Volpi. E nós estamos em época de Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior e aqui no experimento o Palmeiras saiu aí da fila, venceu o Flamengo na final nos pênaltis e conseguiu o título aí da Copinha. E claro que eu não podia deixar de mostrar a Série B aqui pra vocês, dá só uma olhada, o Grêmio foi o grande campeão, vai subir pra Série A. E olha só quem vai subir também, Cruzeiro com 75, Bahia com 74 e o Vascão com 64. Galera, a Copa do Brasil me surpreendeu demais, dá só uma olhada nisso aqui. Eu tô mostrando aí pra vocês os jogos das oitavas de final, não vou falar pro vídeo não ficar muito longo, mas olha só a partida das quartas de final. Corinthians 2x1 no Palmeiras, Fortaleza 3x1 no Bragantino, Atlético Mineiro 4x1 no Operário e a Tombense 3x2 no Bahia, Tombense chegando na semifinal. E não só isso, Tombense 3, Galo 2, Tombense chegou na final, Fortaleza 3x2 no Corinthians e Fortaleza e Tombense na final. E aí na final, Fortaleza foi o grande campeão, 4x1 no agregado, no jogo da volta foi 1x0 na casa da Tombense com gol do Tinga. Fortaleza campeão então da Copa do Brasil. E só pra constar galera, campeão da Copa do Nordeste foi o Ceará batendo Fortaleza, o campeão da Copa Verde foi o Atlético Goianiense aí batendo Cuiabá, campeão paulista foi o Corinthians que ganhou do Palmeiras na final, o campeão carioca foi o Mengão aí pra cima do Fluminense, campeão paranaense foi o Atlético Paranaense em cima do Operário, o campeão mineiro foi o Galo pra cima do Cruzeiro só que foi nos pênaltis, foi difícil. E o campeão gaúcho galera foi o Internacional também nos pênaltis aí pra cima do Juventude. E só pra fechar, o campeão cearense foi o Fortaleza galera, pra cima do Ferroviário, mais um que venceu aí nos pênaltis. E eu não tinha mostrado a Supercopa do Brasil galera, o Flamengo foi o grande campeão pra cima do Galo. E olha só a Copa Sul-Americana galera, o Santos chegou na final, mas acabou perdendo lá pro Independiente da Argentina, 1x0 o Independiente foi o campeão. E vale citar que o América Mineiro chegou muito longe, foi até a semifinal aí da Copa Sul-Americana, foi eliminado pelo campeão e o Santos bateu na semifinal o Internacional. E agora é hora de ver a Copa Libertadores galera, quem será que foi o grande campeão? Vou mostrar aqui primeiramente pra vocês as quartas de final, saca só Corinthians 4x1 no Atlético Paranaense, Fortaleza 1x0 pra cima do River Plate, Fortaleza na semifinal, Bragantino eliminando o Atlético Mineiro 3x2 e o Flamengo eliminando o Palmeiras nos pênaltis, depois de um empate por 1x1. Agora na semifinal, Corinthians 2x0 pra cima do Fortaleza, Corinthians na final, Bragantino e Flamengo, isso aqui virou uma Copa do Brasil né, Flamengo 2x1 pra cima do Bragantino. E na final galera, Flamengo 1, Corinthians 0, gol do Gabigol de pênalti aos 15 minutos, garantindo aí o título do Mengão e o Corinthians ficou aí com o vice campeonato. E olha só, o artilheiro da Libertadores foi o Silvio Romero do Fortaleza com 8 gols em 10 jogos. E a seleção do campeonato aqui ó, Cássio no gol, Mateuzinho, Danilo Avelar do Corinthians, Davi Luiz, Felipe Luiz, Cantijo, Arrascaeta e William Arão, Hulk, Bruno Henrique e Gabigol. Esse ataque aí seria um ataque de respeito hein. E só pra constar galera, o Palmeiras tinha vencido a Recopa lá contra o Atlético Paranaense né, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Sula, 4x3 aí no agregado pro Palmeiras. E agora é o seguinte galera, só sobrou duas coisas pra gente ver, a Copa do Mundo e o Mundial de Clubs, então só tem coisa boa, fica aí. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Então mostrando a Copa do Mundo pra vocês, oitavas de final aqui galera, Brasil 1x0 no México, Dinamarca 1x0 na Argentina, olha só. Colômbia passou pela Itália nos pênaltis, Espanha 2x1 pra cima da Inglaterra, Noruega 1x0 pra cima da Suíça, Eslovênia 4, Bélgica 0. A Alemanha 3x1 pra cima do Uruguai e a França ganhou aí na prorrogação de 2x1 da Holanda. Fomos então pras quartas de final e o Brasilzão galera decepcionou, o Brasil aqui não é mais do Tite, sim do Cuca, o Cuca é o treinador aqui. Mas na Copa do Mundo aí ó, na prorrogação Dinamarca 1x0. A Espanha meteu 1x0 na Colômbia, Noruega 2, Eslovênia 1 e a França eliminou a Alemanha 1x0. Tivemos então a semifinal, Dinamarca e Espanha, Espanha meteu 3x0, despachou. E Noruega e França, a França venceu, foi pra final e na final galera, tivemos um empate 0x0 na final, mas nos pênaltis a Espanha levou a melhor pra cima da França e foi a grande campeã então, vencendo aí a sua segunda Copa do Mundo. E o artilheiro aqui da Copa do Mundo galera, foi o Malin da Holanda, ele que meteu 6 gols em 4 jogos. O vice-artilheiro foi o Luiz Soares e o Haaland, cada um com 5 gols. E essa é a seleção da Copa do Mundo de 2022 galera, Simon no gol, Aspilicueta, Laporte, Varane e Hernandes, Hélio Nucida, Noruega, Pedro, Koki e Mbappé e lá na frente Malin e Haaland, olha só mano, que curioso. Então agora é o seguinte galera, bora simular aqui até o final de fevereiro, onde já vai ter acontecido aí o Mundial de Clubes, onde teremos o Flamengo disputando e tem também o Barcelona, que foi o grande campeão da Champions. Depois vamos ver o que é que vai acontecer. E mais uma vez galera, isso aqui me surpreendeu demais, porque o Barcelona tá muito forte aqui nesse update. Não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tô usando o Brasil Update, que é um excelente update aí de Futebol Manager. Eu não sei se já é assim no jogo original, mas enfim, de toda forma o Barcelona tá muito forte aqui na semifinal. O Barça meteu 6x0 no Tunis, que é um time da Tunísia. Enquanto isso, aqui embaixo o Flamengo meteu 3x1 no Tigres, chegou até com uma boa moral aí na final, porém... Na finalíssima galera, o Barcelona relembrou seus velhos tempos ali de Guardiola e conseguiu meter 6x1 no Flamengo, galera. É isso aí, flamenguistas não fiquem tristes comigo, é o jogo que botou esse resultado aqui. O Memphis Depay meteu 4 gols, o Ansu Fati fez um e o Araújo fez outro. E pelo Flamengo, a Rascaeta fez o gol de honra. Esse aqui é mais um resultado que a gente não vai acertar, até porque como eu falei, o Barcelona nem vai conseguir disputar o Mundial, mas enfim... Tá registrado aí pra vocês, quem sabe a gente acerte o Flamengo na final, não sei. E fechando aqui as nossas previsões, galera, que eu acho que vai dar tudo errado aqui, mas tudo bem. O Bola de Ouro aqui de 2022, né, não é 2021, 2022 o Bola de Ouro foi o Lewandowski, ele que meteu 30 gols em 40 jogos e tá jogando pelo Real Madrid. O segundo lugar foi pro Mbappé, que meteu 31 gols em 44 jogos e tá jogando pelo Bayern de Munique. E o terceiro foi o Harry Kane do Tottenham. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acham que a gente vai acertar aqui nesse vídeo. Sinceramente, na minha opinião, acho que a gente vai errar quase tudo, mas enfim, deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês acham. Lembrando que esse aqui é o segundo experimento no Football Manager aqui do canal. E se vocês gostarem, eu vou trazer cada vez mais, então deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando e, claro, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, porque só assim você não perde o nosso conteúdo que sai por aqui todo sábado e domingo. E se você curte os experimentos, não esquece de dar uma olhada nessa playlist que tá agora aqui em cima nos cards, porque eu deixei nela os melhores experimentos aqui do canal. Então clica lá e dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!